A partir de hoje, trabalhadoras rurais de 18 municípios do Piauí vão poder emitir de graça documentos como carteira de identidade, certidão de nascimento ou carteira de trabalho. É o mutirão do Programa Nacional de Documentação das Trabalhadoras Rurais, que vai até o dia 3 de agosto. Desde que foi criado em 2004, o programa já emitiu quase 160 mil documentos no Piauí. Para saber a lista completa dos municípios, basta acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário.